E aí, amiga? Puxa, tô com fome! Vamos comer! Quê? Agora você sabe que isso não é a refeição normal de ninguém, né? Molho picante? Às vezes eu esqueço que vocês meninas têm poderes especiais! Onde ela vai? Oi, gelo! Ah, eu sugiro que você não mexa nesse sanduba! Serião? Ah, não! 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 Fogo! Salva ela! Ah, ótimo! E lá vem! Ela tá derretendo! Ah, não! Gelo! Eu sei que temos as nossas diferenças, mas por favor! Por favor, volte! Ai, nossa! Vamos! Pense em algo! Por favor, por favor! Funciona! Ei! Bem-vinda de volta, senhorita derretida! O que você fez? Sinto muito, sinto muito! Na aula! Tão chato! Agora tô mais interessada nesse super bar que a Rina tem! O almoço da Hannah não é nada em comparação! Ah! Senhorita Kelly! O que você tem aí? Coca-Cola gelada! Beleza! Refrescante! Tudo tá bem! Hannah tem uma ideia! Hora da pegadinha! Congela! Simples assim a coca da senhora prof congela! Ah, cara! Boa sorte com isso! Eu daria uma ou duas horas! É hora de gelo! Um picolé! Não tenho certeza sobre a ciência do congelamento espontâneo, mas não há queixas por aqui! Vocês meninas precisam pensar em outra coisa! Fogo! A bola de fogo da Rina é refletida pelo espelho da cara! Cuidado! Essa mulher é intocável! Juntas agora! Interceptação! Vocês amigas mexeram com a bruxa errada! Ela tem os dois poderes! Aproveitem esse banho de chocolate, senhoritas! Minha nossa! Suas encrenqueiras! E mais uma coisa! Oh! 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 Agora, meninas, vamos abrir nossos cadernos! Vocês vão ter muito tempo pra estudar! Na detenção! Hora do lanche! Gelada! O que, em nome da saúde, você tá comendo? Você tá realmente pesando cada brócolis? Ah, fogo não pode se relacionar! Você já sabe como essa menina sabe queimar calorias! Aí sim! Vamos começar! E sim, essas são as pimentas mais picantes do mundo! Não me pergunte como ela pode aguentar isso! Às vezes, não consigo entender! Manda ver, menina fogo! Eu sei que você quer! Hum! Enquanto a menina fogo come pimentas como se fossem doces, Gelo decide fazer uns exercícios! No meio da aula? Isso sim é o que eu chamo de dedicação! Sério mesmo! Essa menina vai ficar parecendo uma modelo rapidinho! Ideia! É hora da sobremesa! Muahaha! Fogo coloca o chocolate derretido na cadeira da gelada! Oh, não! Vem aqui! Gelo corre de volta e... Senta na cadeira! Oh, o quê? Isso definitivamente não é uma visão bonita! Todos nós sabemos com o que isso parece, né? Ha! Ha! Ei! Bem-vindas à competição definitiva de líderes de torcida! Nossas meninas estão competindo pela taça de doces! O prêmio de maior prestígio da escola! As duas querem o prêmio! Muito! Uuuuuh! Sim! O juiz se prepara! Ah! Muito bom! Adoro ver aquela ação do pompom! Kate perde pontos por perder um pompom! Stacy tá mandando bem hoje! Uh! Ideia! A magia fria torna o chão escorregadio! Stacy sofre uma queda enorme! Ah, não! Ela não fez isso! Isso é um desastre total pra Stacy! Pense em algo e faça rápido! Ok! Brinque com fogo que você vai se queimar! O treinador está enlouquecendo pensando... Esses são mesmo as nossas melhores líderes de torcida? O quê? Isso é uma vergonha! Meninas! Ah, cara! Para! Uh! Ah, não! Nosso treinador foi regado da cabeça aos pés de chocolate derretido! Ai, meu Deus! Então... Quem ganhou? Parece que foi empate! Ok! É melhor vocês correrem! Agora! Ih! É dia de cinema! Os ingressos são caros! Mas isso não importa pra Rina! Toma aqui! Um bilhete dourado! Não é justo! Vai! Congelar! Os dois estão totalmente congelados! Nossa! Parece que você tem um ingresso e dinheiro pra gastar! Bem-vindos de volta, vocês dois! Vamos! Eles notam a Hannah vivendo na fortuna! Mistério resolvido! Pensam os dois! Ah, cara! Rina lida com isso, mano! Poder de fogo! Ih! Essa pipoca tá super queimada! Ah, que eca! Não, não, não! Água! Tudo bem, Rina! Aproveite o show! Ei, menina gelo! Quente demais! Uh! Já sei! Eu continuo esquecendo de que essa é a menina gelo! Ela precisa de água do Ártico pra ficar feliz! E pra nós, pessoas normais... É, isso parece uma doideira! Tão relaxante! Esse é o seu banho? Achado não é roubado! Nã-ã! Nananina, não! Poder de fogo! Oh, gah! Faça isso parar! Ah, e mais uma coisa! Não! Não, miojo! Essas meninas não deveriam morar juntas! Não! Alguém concorda? Acorda? Gah! Gelo tem uma ideia! Me deixa pegar um pouco de molho de macarrão! Bem, tudo bem, então! Hihi! Gelo, ativar! Bah! Menina chamas! Derrubada! E aí vem o ketchup! Ah! Combina com o seu cabelo! Ah, mano! Gelada, você também não tá legal, não! Ah! Bem-vindos à aula de química com a senhorita V! É muito chato! Urgh! Uma festa da soneca! Pera! Ideia! Olha! É hora do sorvete pra senhorita Kate! Hum! Combina tão bem com você! Atinge o ponto também! Stacy, você tem algo pra hora do lanche? Creme de lava! Muito legal! Tá queimando! Ela realmente vai comer isso? Oh! Stacy despeja no chão da sala de aula! Essa vai ser uma limpeza e tanto! O chão é lava! Todos! Pouco alto! Ah, cara! É desastre! Isso significa que a aula foi cancelada? Por favor, que seja cancelada! A menina de gelo é convidada a pagar isso! Ah, certo! Mas ela só piora as coisas congelando a professora! Ok! De volta pros lanches! Nossa! Você tem tantos doces, Rina! Hannah nem consegue imaginar! Ah! E olha isso! Pronto, Fred! Uma fonte de chocolate! Uma fonte de chocolate! Uma fonte de chocolate! Da hora demais! E delicioso! Hannah pode dar um mergulho! Só um! Ah! Um presunto de chocolate e queijo? Não, obrigada! Eu acho melhor ficar no doce com doce! Eww! Não é muito gostoso! Ah! Ah! Nada mal! Você deu uma boa risada pra Rina, amiga! Agora ela vai mergulhar um chocolate! Tão gostoso! Por favor, coma pra que eu possa esquecer aquele choco-inche que acabamos de ver! Gah! Muito melhor! Muito melhor! Ai, pobre Hannah! Ideia! Congela! Ah! Fonte de gelo! Nada de chichadas pra você, menina de fogo! Sinto muito, mas não muito! Hihihi! Agora de volta a esse sanduíche! Tudo fica bem quando termina bem! Ei, amiga! Armário legal! Olha só todos esses doces! Minha nossa! Quanta coisa! Ai, tô com inveja! Hum! Chocolate! Kate, e aí? O que você tem? Um M&M meio que já comido? Droga! A garota rica Stacy riu! Ela vai dividir com a Kate? Sim, ela vai! Uou, mandou bem! Pera! Poder de fogo! Ah! O que que foi isso? Não tô com vontade de ser derretida hoje! Experimente esses chips! Mas eles são quentes e picantes! Hum! Ah! Ah, não! Então é isso que acontece quando você mistura fogo e gelo? Devidamente anotado! O armário da Stacy tá arruinado! E... Kate não vai sentir suas papilas gustativas por alguns dias! Upsi! Sinto muito, amiga! Que saco! Qual é? Obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios saem o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Você sabe que não quer perder nada! Ok, até mais! Falou!